Tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui. Dois aqui, dois aqui, dois aqui. Eu pedi munição de Bart, mas tô com cinquenta. Trinta, trinta. Boa. 180 na cabeça. O outro ali tá full life, cuidado. Ah lá, tá lá atrás. Bota a cara aí pra mim, bota. É criança construtora, calma. Matei! Toma 180. Dezenove. Vinte e nove, eu tomei. O outro. Tá lá também? Tá lá, tá lá. É o dude dele. Tô correndo então, porque senão ele vai passar. Quarenta e cinco, quarenta e cinco, trinta, trinta. Tô chegando. Eu cheguei agora. Você tinha que ver esse cara mirando em mim, mano. De verdade. Escola. Ai, Deus do céu. Essa é a escola. Agora aprender sobre a Segunda Guerra Mundial, eles não querem ensinar, né? Ah, é? Segunda Guerra Mundial, né? Não é nada. É nada. Lá não ensina nada, mano. Não aprendi nada com a escola até hoje, sabia? Só aprendi a ler na escola, depois disso tudo eu aprendi por conta própria. Porque eu sou super dotado de conhecimento. Calma. Eu vou morrer, tá? Na moral? Tenta descer. Ah, os caras quebraram o build. Quebraram, nossa. Eu dei a de bug. Tô vivo. Tá na paz de Deus. O cara usou fenda em mim aqui. Matei, 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 matei os dois. Dança, dança, dança. Tô falando isso é roubado pra caralho, mano.